A Primeira Guerra Mundial assinala a dissolução dos impérios que dominavam a Europa Central, alterando o mapa do velho continente e abrindo uma época de intensos conflitos sociais. A Primeira Guerra Mundial assinala a dissolução dos impérios que dominavam a Europa Central, naquela época o cinema mudo consolida-se como entretenimento de massas, as transmissões radiofônicas intensificam-se, os carros começam a ser produzidos em série e a aviação comercial dá seus primeiros passos. Enfim, a máquina é introduzida cada vez mais no cotidiano, transformando aceleradamente o modo de vida. Paris era o centro irradiador do modernismo. A Primeira Guerra Mundial assinala a dissolução dos impérios que dominavam a Europa Central, e a guerra mundial se fazem sentir. Incapaz de atender as necessidades dos trabalhadores, a democracia liberal entra em crise. Surgem movimentos totalitários e nacionalistas, amparados por intensa mobilização de massas, o fascismo e o nazismo. No Brasil, a incipiente industrialização propiciada pela guerra, o fluxo de imigrantes e a expansão das cidades criam novas demandas sociais. A hegemonia política do PRP, partido comandado pelos latifundiários, é ameaçada. Em 1917, liderado pelos anarquistas, o maior movimento grevista do período paralisa São Paulo. Inicia-se um processo de agitação popular contra a caristia e as mais condições de trabalho. Uma mattina me sou alzado, oh bella, 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 ciao, 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 ciao. Uma mattina me sou alzado e ho trovado l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella, 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 ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, que me sento de morir. Em 1922, explode a revolta do Forte de Copacabana, início da contestação tenentista. Em 1923, é o Rio Grande do Sul que se revolta. No ano seguinte, ocorre a Revolução de 1924 em São Paulo, origem da coluna Preces, que durante um ano e nove meses, percorre o interior do país. As oligarquias conseguem se manter no poder, utilizando eleições fraudulentas, violência física, censura e suspensão das liberdades constitucionais. Arthur Bernardes governa sob estado de sítio e é atribuído a seu sucessor, Washington Luiz, a frase A questão social é caso de polícia.